Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, Davi e Otávio, dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera, vou trazer um vídeo pra vocês com a participação especial do meu pai e da minha mãe Uhul! Isso aí galera, fica com a gente até o final desse vídeo Não esquece de curtir, dá um like e se inscreve no canal Ah, e compartilha com os amigos aí Também ativar o sininho Isso aí Então vamos começar, quem vai começar a jogar? Eu, eu começo, bota aí no da menina pra mim Ah, você quer o da menina? Tá bom É Liz, né? Não, não é Liz não Não sei não mamãe, não é Liz não Dá, então bota a menina aí Ai, tem um monte de negócio aqui Eu tenho que colocar primeiro Eu ganhei um monte de bicho especial aqui Ah, ué, 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 um monte, mas sai Eu não consegui colocar não, tá? Então tá O que que é isso aqui verde? É, eu ganhei um bichinho de estimação pra te ajudar Ganha, eu acho que você ganha mais XP Eita Cuidado aí mamãe, eu não acho que você ganha não Pega o escuro, pega o escuro Felícia tá querendo jogar também Gente, pra quem não sabe, Felícia é a nossa cachorrinha, tá? Vocês já devem ter ouvido a vozinha dela durante os vídeos Ai, vou morrer Ai, quase morri Morri Eu sei que era pra passar por baixo Eita, esse é o nosso bichinho Consegui mais uma vida O nosso bichinho que dá a vida pra gente, que é isso que não era? Mudei bem Ui, Felícia, peraí Ai, caraca Não acredito que eu consegui O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu não sei que eu tô fazendo a mão Só sei que eu tô passando aqui todo mundo Vai pra praia? Acho melhor a senhora escolher uma coisa Ele tem habilidade especial Ele só é um pouco mais devagar do que o sonho Mas quanto mais devagar pra mim é melhor, né? Eu não tenho muita habilidade Aperta dois vezes rápido Caraca Mamãe, aperta dois vezes rápido Isso Relaxa Você pode encostar em qualquer um Cuidado Agora não pode mais Ai, morri Tava bom demais pra seguridade É Quer essa vez, papai? E agora? Onde sai daqui? Eita Um anúncio aqui Pronto Papai Quer essa vez? Aqui Aqui Aqui, no próximo Vou escolher aqui 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 Vou escolher Olha lá, papai Vou escolher aqui Vou escolher aqui Meu pai tá bom, hein? Vou ganhar todo mundo agora E fala assim, o meu primeiro é perder O que é? Sonic, onde é o Sonic? Sonic é o meu rap Sonic, onde é o Sonic? Sonic, onde é o Sonic? Sonic é o seu bichão mesmo Quebe a cara Caramba Ele falou que eu sou o bichão Minha vez, galera Esse é outro anúncio Já volto com você Felicia está perguntando quando você vai fazer dela Deixa apertar aqui Pronto um descoletor supreme e a nível 4 depois eu já consigo um personagem novo vamos lá galera a gente não marcou quantas pontuações cada um fez pra ver quem que não mas a mamãe ganhou um pouquinho mais do que o papai papai ganhou 39 de xp acho que a mamãe ganhou uns 45 oi galera eu sou o omnisone oi galera consegui agora eu vou de sonic eu também vou de sonic galera vou ir mais rápido vou ficar com esse desafio eita e essa fase essa fase é muito chata é a fase do eggman ai ai não eu perdi eu perdi muito rápido já então quem que foi a ganhadora eu quem que ganhou fala ai fala ai calma ai agora a gente vai ver oi 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 calma ai deixa eu ver acho que foi a senhora mamãe confessa confessa quem que ganhou é a senhora quem ganhou papai eu não fala a verdade a senhora eu ganhei galera aqui eu sou a minoria mas é eu que mando e eu que ganho tudo a senhora que ganhou a senhora felicia é as meninas felicia tchau galera tchau